Olá pessoal, hoje voltei pra fazer uma make que eu vi uma foto no Facebook, eu vou até colocar a foto no vídeo, tá? E eu resolvi tentar fazer alguma coisa um pouco parecida com essa make que eu achei muito bonita, tá? Eu vou usar a base da Revlon, a Color Stay, a minha é a cor Caramel, vou usar essa base aqui, tá? Eu vou cortando o vídeo pra ele ficar pequeno, eu vou passar, tirar aqui a base e já volto. Então, vou aplicar a base com essa esponjinha. Antes eu já lavei o roxo com o meu sabonete anti oleosidade. Já preparei a pele, né? Pra receber a maquiagem. Minha pele não é completamente oleosa, ela é mista, mas eu tenho uma tendência à acne, então eu uso um sabonete pra controlar isto, na medida do possível, né? Que a acne é uma coisa bem incontrolável. Então é isso, a base tá passada. Agora eu vou usar o corretivo. Vou usar esse aqui, da Bob Brown, que é um conjuntinho, a cor é golden, tá? Vem o corretivo com o pozinho, um pozinho, digamos, matificante. Digamos não, é um pó matificante. Passo em cima também porque, né, é muito escuro. Então eu acho legal uniformizar também a pálpebras. É, acho que está razoável. Depois disso, eu vou usar uma sombra de uma paleta da Sephora que eu tenho. Aparentemente, a cor dela é Blank KC Ivory. Deixa eu botar a paleta aqui. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Tá? Essa aqui. Tá? Passando na pálpebra móvel toda. E subindo um pouquinho aqui, próximo ao côncavo. Ok? É que nessa mesma paleta tem uma sombra marrom que eu vou usar. Vou usar aqui no côncavo e vou trazer um pouquinho aqui embaixo também, no canto externo. Hoje eu vou pegar um pincel fofinho e vou esfumar bem essa sombra marrom. Vendo aqui? Misturou um pouquinho de baixo com a marrom e ficou esse brilhozinho também em cima da marrom que tá bem esfumado. Ok? Só esqueci de um detalhe que eu vou pegar e já volto. Voltei, fui pegar o Fluidline da MAC. É o Black Track. Tá meio durinho meu, mas ainda dá pra usar. Vou fazer um traço um pouquinho mais grosso do que normalmente eu faço. Chega a peça, vou estar. Tá? Então fiz o traço, tá vendo? Mais grosso do que normalmente eu faço. Vou fazer agora aqui a sobrancelha. Eu vou usar esse lápis aqui. É da Anastasia. E ele é nessa tonalidade aqui. Sempre faço ele um pouquinho antes assim. Ele não é muito macio, digamos não, tá? Então é isso. Vou passar por cima. Esse aqui também é da Anastasia. É uma serinha pro cabelo ficar no lugar. Os pelinhos da sobrancelha ficarem tudo quietinho no lugar deles. Faço assim de leve. Ok? Agora o rímel. Cadê a pessoa o rímel? Meu Deus, eu esqueço tudo. Já volto. Eu peguei a máscara para cílios. Essa aqui é a Colossal da Maybelline. Já passei o cílio e agora eu vou usar o lápis preto. Eu já passei por dentro do olho na parte de cima. Só faltava aqui embaixo mesmo. Também fui lá pegar o pincel para pegar o pó matificante do corretivo e passar um pouquinho aqui embaixo. Para não ficar brilhoso assim. Depois disso, eu vou usar o iluminador da Natura. Olhos e rosto. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Esse mesmo iluminador do meio que eu usei aqui eu vou dar uma iluminada aqui na marcha da sobrancelha. E o blush que eu vou usar é esse aqui da MAC o nome dele é Format Uma pessoa me perguntou como é que eu combino o blush com o look Por exemplo, o batom que eu vou usar ele é um rosa vai ficar meio rosa assim então eu vou dar uma não vou usar um blush rosa alguma coisa assim vou usar esse tom aqui que é marrom para não ficar uma coisa assim brigando muito o batom e o blush mas também dependendo do tom de rosa do batom dá para você usar um blush mais alegre agora eu vou fazer o outro olho e pessoal, voltei já fiz o outro olho e já comecei a aplicar o batom usei primeiro esse lápis aqui que é um lápis da MAC a cor dele é magenta isso magenta fiz o contorno aqui dos meus lábios agora eu vou usar esse outro lápis aqui que é da Make Up For Ever a cor dele é 16C para completar o a boca ele é bem seco então as vezes vão se passar antes um pouco de hidratante labial eu passei e tirei todo o excesso também para não influenciar na cor do lápis tem que ter paciência para passar pelo menos se eu acho porque demora até você preencher toda a boca e ainda ficar no tom que você quer a pior parte é aqui no meio da boca é? não é? é bem é? é? se você passa, começa a sair tem que ter paciência normalmente aqui ficou um pouco a mais de hidratante e de novo eu esqueci um batomzinho que tem que passar no meio pra dar um brilho já voltei, fui lá pegar esse batom aqui da MAC é o Shy Girl vou passar só aqui no meio pra ele fazer o que? ele vai dar depois vai dar um brilho depois eu vou passar o lápis por cima o que vai acontecer? no meio vai ficar o tom de rosa um pouco mais claro do que no restante da boca então pessoas, basicamente a make é essa só ajeitar o cabelo encher o cabelo aqui então é isso eu tava pensando em fazer essa make com produtos baratinhos tá? se vocês acharem que vale a pena deixa um comentário que aí eu faço essa make com produtos baratinhos que eu vi que dá mais ou menos pra fazer tá? então é isso tá aqui a make pronta o batom rosa tá? os produtos usados eu falei todos pra vocês é isso beijaca pra vocês e até o próximo tchau tchau